Mas eu vou ficar esmagado Olha lá, parece a Kalina aqui nadando Eu queria nadar, eu queria ser uma flor Não quis nada de ponta cabeça Tilapia africana Não é não? Tilapia africana anda juntinho Joga uma minhoca aí pra mim Cadê a minhoca? Tem? Cadê a minhoca? Não tem não Vai lá pá, tirar foto que chegou na África 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 Sai daí, sai daí que o moço atira foto Sai daí que o moço atira foto Foto que só, você sabe que a minha filha é assistente? Eu sei, eu tenho fome com a minha filha Não tem mais prazer Qual é o meu meu irmão? Vai no marquim fugiu quase Cura pela porta Lá no andar, ó Lemuri, que macaco Mãe, tem uma pessoa morta ali em cima, em caveira Muito bonita Muito bonita Muito grande também Muito bom Olha o stralho. Olha a coisa que você tem medo, pai. Olha a coisa que você tem medo. Canguru? Canguru. Você tem medo de canguru. Canguru. Estão comendo lá, eles comem almeirão. Canguru. Pequenininho, esse canguruno? Olha, pai, pai. Tem que ter muda. Não, não. É uma capilar. Essa é uma capilar. Essa é uma capilar. É uma capilar. Não. Olha que ele está muito mais. Não. Não. Mamão. O que é isso? Um. Não. Nunca vi esse bicho aí. Eu também. Beleza. E aí? Eu também. Eu também sei que ele derrubou. Eu também sei que ele aí. Ele vai dar muito. Eu também sei que ele está. Eu também sei que ele vai fazer. Eu também sei que ele vai. Que ele vai ter a USade. Obrigado.